Salve meus amigos, minhas amigas do blog do Cachimbo Tô passando aqui pra dar mais um recado importante pra vocês que é o seguinte Como todo mundo sabe, a Black Friday está chegando E o pessoal do cachimbosonline.com me pediu pra passar esse recado pra vocês E olha, imperdível, hein? Preparem-se Pra Black Friday eles vão fazer uma promoção assim, 15% no site todo Incluindo todos os tabacos, cachimbos, acessórios, tudo que tiver no site Com 15% de desconto e um detalhe Se você pagar no boleto, eles dão mais 10% de desconto Ou seja, se você for ver bem, dá quase 25% de desconto, hein? Imperdível, não percam Aproveitem a Black Friday desse mês Acessem o cachimbosonline.com e garanta aí o seu cachimbo, seus acessórios e seus tabacos Grande abraço!